Bora Vitão, bora Vitão Um animal São animais Eu já ia falar Um animal caledrantal Vai Macaque Ah garoto Eu quero falar assim Parabéns Parabéns menina feliz Cavalo Cavalo? Ah não temos O que é isso? Vai para trás Elefante Ah garoto Ele não quer receber não Ai papai Aqui ó Depois Que tatu o que? Coala Coala Gato Não tem não Cachorro Cai daqui Tartarona Animal Não Vaza Vai Cobra Cobra Vaza daqui Aqui não tem cobra Não Peixe 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 é um animal? E é Cabelo Cachorro não temos Coelho Ah garotinho Eita Quer trocar essa nota aí Pela que tem aqui Não Acertou Valeu garoto Vou trocar Avestruz Avestruz Não temos A A B C D Passorinho Passorinho Vaza Vaza Cachorro Que cachorro O que? Abelha Abelha Aê garoto Um real Quatro reais Parabéns Acabou? Não Vaza Digo Digo o que? Vaza Digo o que? Bora Bora Os dois tempos no nordeste Os dois tempos no nordeste? É E um parece com o tu Parece com o eu? Ah Que diga Nos momentos É isso que eu achei Não Foi ele que meia que falou Nos momentos Nossa Não Cavalo? Só tem um Não Já corre um cavalo É quatro letras Quatro letras Ó Eu sei Não tem Nada Ó Eu sei Mas voltou lá Dois Descendente de Davi O homem vai voltar Rato Rato Não Aqui no Ceará não tem rato? Ave Maria Vai Se não tiver Mas será por nós Mas a gente Não Não Já falaram Eu tô de rato Não Ai já sei Eu tô de rato Que não Começa com o M Ah não Pusada de que eu contar com o B Mula Por que que tu acha que é? Sei não Quer trocar as duas notas aí Por essa daqui? Não Não? Foi torrado de pra trás E torrado de pra 100 Aí é garoto Ah ei Vi que ganhou o peito de dinheiro Bom de conta Bom de conta Ah garoto Tá Courta Não Não Amor